Os meus caros amigos caranguejos ou câncer, como se diz no Brasil. Meus caros amigos caranguejos, estamos aqui a falar sobre o dia 10 de setembro e a lua cheia em peixes que vai ocorrer nos céus. Ora, para ti esta lua calha numa área bastante interessante que tem a ver com a expansão do teu conhecimento, ok? E tu és uma pessoa que tens uma característica muito caricata aqui nesta situação. É que tu muitas vezes expandes o teu conhecimento de uma forma um bocado estranha. Parece que as coisas aparecem dentro da tua cabeça, ok? Tu tens uma situação qualquer a ocorrer ou estás a falar com alguém sobre qualquer coisa ou alguém te pergunta e tu estás a explicar e de repente tu começas a falar, começas a dizer coisas super acertadas, maravilhosas, espetaculares e depois só pensas Ful, onde é que isto saiu? Não faz sentido, mas nunca tinha pensado desta maneira, ok? Parece que está alguém ali no teu ouvido a dizer-te alguma coisa e tu de repente começas a falar porque está como se percebesse imenso daquilo e às vezes até nem tens assim tanto conhecimento quanto isso, ok? É o que eu chamo de canalização da informação, ok? Então, tu tens este potencial muito forte, só que às vezes tu não utilizas isto, sabes? Às vezes ficas ali naquela coisa do Ah não, se calhar estou a sonhar, ah se calhar é só a coisa que aparece na minha cabeça e tal e não exploras corretamente esta situação. Então cuidado porque esta lua, ela vai te dar mais sensibilidade do que o normal e é capaz de tu conseguir escandalizar este tipo de informações com muito mais facilidade, ok? Só que se tu não estás a ver e a utilizar estes ensinamentos que aparecem na tua vida tu vais estar a desperdiçar um talento espetacular até podes mesmo de alguma forma te desiludir, ok? Estás a dizer alguma coisa com alguém, percebes que aquilo é fantástico e a pessoa não dá interesse nenhum àquilo que tu estás a dizer, ok? É porque não era para a pessoa, era para ti, ok? E tu é que vais aprender a questão e tu é que vais pôr em prática e tu é que vais ver os resultados, ok? Por isso não te esqueças, porque esta lua, ela é o colmatar de 6 meses de aprendizagem que tu estiveste até agora e nós na nossa vida, no dia a dia, nós estamos a aprender coisas mesmo que nós não estejamos especificamente a fazer um curso ou a ler livros só a vida já em si, ela já nos traz aqui alguns ensinamentos muito interessantes que podemos pôr em prática, ok? Por isso é um colmatar de 6 meses de aprendizagem que tu olhas para trás e pensas mas realmente há aqui aprendizagens interessantes que eu fiz deixa-me começar a pôr isto em prática, ok? Deixa-me começar a ver resultados destas aprendizagens que eu obtive aqui, ok? Fantástico! Vejo assim, eu vou tirar aqui uma carta do oráculo da astrocatomância só para termos aqui uma noção de qual será a energia que estará patente em ti agora aqui neste 10 de setembro os meus amigos caranguejo câncer Uh! Espetacular, ok? Esta é uma carta super potente, ok? É uma carta que me diz que tu tens grandes capacidades para fazer transformações, ok? Portanto, será muito forte esta questão da canalização, da informação mesmo, por exemplo, se tu estives a pensar em fazer uma viagem ou fazer um curso ou alguma coisa que vá movimentar a tua sabidoria vai ser muito intenso, ok? Vai-te trazer muitas informações vai-te fazer mesmo até às vezes sair da tua zona de conforto e explorar mundos novos e novas situações na tua vida, ok? Por isso, é muito bom porque realmente vai-te movimentar as tuas águas no entanto, não te podes esquecer de saber controlar um bocadinho a intensidade, ok? Tudo que é demais é moléstia, portanto, não é bom, tu também tens de demasiada intensidade porque podes, de alguma forma, ou tirar-te a ti própria da tua zona de conforto e depois lá vem as auto-sabotagens, não é? Aquela coisa do, ai não, isto não é para mim, ai não, não consigo, ai não vai dar certo, pronto, ok? Ou então, podes assustar as outras pessoas porque elas não estavam preparadas para estas mudanças e, de alguma forma, elas é que vão pôr o pé em cima e não te vão deixar seguir em frente com medo que a mudança não seja boa para elas, ok? Então, vai devagar, vai com calma, sim, aproveita para transformar, para aprender mais, até para canalizar mais, mas cuidado com a intensidade, ok? Respeita-te e respeita os outros que estão à tua falta também. Vai com alguma calma, tu vais ver os resultados a ocorrer, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar aqui uma carta dos planetas só para termos aqui uma última indicação em relação a esta energia da lua cheia em peixes, meus caros amigos, caranguejo, câncer. Olha, muito boa esta carta, usa a tua criatividade, ok? É muito importante que tu uses a tua criatividade, ponhas cá para fora os teus talentos e, já sabes, controles a intensidade, mas utilizas a tua criatividade, ok? Porque ao controlares esta intensidade, mas deixares sair alguma coisa cá para fora, tu vais descobrir coisas fantásticas sobre ti, vais mesmo descobrir potenciais maravilhosos que podes pôr em prática e que podes ver grandes resultados futuramente. Principalmente no que toca à questão da sabedoria e da transmissão dessa informação ao mundo, ok? Não te esqueças que estaremos por aqui no 9 do 9 para comemorarmos a abertura do portal, portal do 9 do 9, e então estaremos no canal do YouTube 9 do 9 às 9 horas da noite, já está claro, a hora do Portugal. Por isso, conto contigo para saberes tudo sobre esta questão da abertura do portal do número 9 e o que é que isso implica na tua vida, ok? Aparece por aqui e vou mostrar a tua espera. Sabes quando te chateias no trabalho ou tens uma dificuldade financeira? Sabes quando não suportas a pessoa que está ao teu lado ou te irritas com os teus filhos? E se dissesse que faz tudo parte do plano? E se soubeses como deverias agir para mudar tudo à tua volta? Agora já podes saber, o oráculo astrocartomância não só te vai explicar porquê estás a passar por aquela situação? Como te orienta para o que podes mudar em ti e que se vai refletir fora de ti? Oráculo astrocartomância Bate celeste, 36 cartas astrais e manual explicativo A resposta da vida nas cartas